Fala galera, TV Gamer Zaria, eu sou o Lesva, conte nossa série do Fórmula 1 2019 e bora lá mano para o grande prêmio da Áustria Finalmente chegamos até a Áustria e teremos chuva ali no final da classificação Então lá no Q3 deve chover, na corrida a pista será seca, então fica muito mais tranquilo isso Mano, deu ruim aqui no contrato, porque pegamos um contrato muito, muito ruim Porque perdemos as 3 chances ali que tínhamos e não deu Então bônus de corrida 0, desenvolvimento simultâneo 0, dos dados de melhoria 1 e eficiência de stop também 1 Então mano, o pior contrato que eu poderia fazer foi o que sobrou aqui para nós Então vamos ter que fazer mais 4 corridas para aí sim poder renovar o nosso contrato, beleza? Bom, outra coisa, tem ali 1222 pontos, vamos aqui que para Bom, aqui no MGU-K1 né, já foi, que é energia cinética, então tudo completado E aqui no armazenamento de energia também tudo completado Então deixa eu só dar uma olhada aqui, para ver o que está gastando mais Tá, então vamos lá, ó Eu pedi aqui um novo componente, mas eu não sou punido né Porque eu vou apenas instalar um componente que eu já tenho Então não sou punido por isso, então vamos aqui instalar ele Aqui, 40% acho que está de boa ainda 4% Aqui eu também peguei um novo Também não sou punido Aqui 29% também está de boa Aqui também eu peguei um novo que eu não sou punido 3% E aqui também de boa Bom, então onde está gastando mais Tirando cinética e armazenamento de energia onde já fizemos Eu acho que seria Eu acho que é o combustão hein, motor de combustão Então vamos aqui dar uma melhorada no motor de combustão Exatamente Qual que é o motor de combustão hein, mano Térmica Não, não é esse Também não é esse Então é esse daqui, ó Motor de combustão interna Vamos aqui equipar Show mano, 472 pontos Não faço mais nada Então vamos aguardar pegar mais pontos Para poder fazer ali as melhorias na durabilidade Beleza? Bom, então é isso hein, mano Vamos lá para o grande prêmio da Áustria Deixa eu só ver Bom, não tem mais muito que ver não, né Já está tudo de boa Infelizmente, como eu disse aqui O contrato bem ruim Mas vamos lá, mano Para a classificação Aqui no grande prêmio da Áustria Vamos embora Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos Que seja uma incrível competição pela Poliposition Olhando para esses pilotos, Anthony Você acha que vamos ver alguém se arriscar? Talvez usando os pneus duros E guardando alguns pneus mais aderentes Para a corrida de amanhã? Sinceramente, eu ficaria surpreso Apenas os que estão na dianteira Tem ritmo suficiente para tentar algo assim E mesmo assim, é arriscar demais No fim das contas A posição na pista é o mais importante E raramente vale a pena sacrificá-la Por uma estratégia um pouco melhor na corrida Então duvido que alguém vá tentar isso Mas já me enganei antes Certamente vemos umas decisões arriscadas de vez em quando E às vezes vale a pena fazer essa aposta Mas se eu estivesse no carro Gostaria de ter os pneus mais rápidos Para a minha volta de classificação Sem dúvida Beleza, vamos lá então Mano, para a classificação Já estou aqui com o meu setup Deixa eu só tirar aqui o combustível Tá de boa Pra quem quiser pegar aí o setup Fica à vontade Geralmente aqui eu coloco 3-1, tá? 9-1 na verdade Ou até mesmo 10-1 Tava 9-3, né? Aqui eu treinei dos dois jeitos Eu treinei ali Com 9-3 E com 10-1 Eu vou no 10-1, tá? Transmissão Geometria, suspensão Suspensão Freios E pneu Quem quiser aí é só pausar o vídeo E ver se cabe aí, né? Na sua pilotagem Vambora, mano Dá aquela acelerada aqui Aguardar os carros ali saírem da pista Para darmos a nossa volta Aqui na Áustra É um dos circuitos que eu mais gosto da Áustria Acredito que Esteja entre os 5 favoritos de muita gente Pois é um circuito sensacional, né, mano? E no seco, então, é melhor ainda Então vambora É um pouquinho mais difícil fazer as curvas Mas Vamos estar muito rápido ali De reta Vambora Acabou errando já pela curva, hein? Vai recuperar agora É Q1, então Já tem Mano Desceu alguma coisa ali na frente Tive a impressão que, sei lá Pousou um helicóptero ali Estou viajando, será? Conseguimos igualar aqui O primeiro setor foi ruim Segundo setor conseguimos dar uma engolada Vamos agora para o terceiro setor Por enquanto, um 3 ali a volta do Bottas Vamos para fazer um 3754 Bom, três décimos apenas atrás, então Conseguimos recuperar da nossa volta Que não começou boa, mas conseguimos recuperar dela Agora é só aguardar aqui a ida Para o Q2 Espero com pista seca Tivemos ali Na previsão, né? Que vai chover lá para o final, né? Na classificação, lá no Q3 Mas Às vezes acontece de eles errarem chover antes Beleza Até então, passamos com o sétimo tempo Um 3,7 Um 3,8 Um 3,3 Olha o Bottas, esse tempo deve cair Deve chegar na casa de um 2 Talvez até um 1,1 1,1 1,1 Não sei Vamos descobrir lá no Q2 E provavelmente um 1,1 somente no Q3 Mas vamos lá, mano Para o Q2 Beleza Vamos lá, então, mano Para o Q2 Ó, chuva daqui 10 minutos, hein? Vamos sair imediatamente aqui A estratégia de largar com pneus médio Não vou fazer, tá? Não acho que Essa pista seja uma pista para fazer isso Eu pretendo ali largar bem, né? Entre os três primeiros Fazer volta rápida atrás de volta rápida Para tentar levar essa vitória Os carros saindo da pista Podemos errar, hein? Acho que não vou ter essa outra tentativa, não Porque a chuva está vindo O que é outra tentativa? Um pouquinho mais de zebra ali, mas vambora Vamos lá, pra fechar Com o tempo de 1,3,1 Por enquanto, segundo lugar Essa aí não, se alguém vai conseguir virar 1,1 ali, mano 1,1 é muito, muito difícil 1,2 quase, né? Já foi atingido ali a marca Bom, o Max Verstappen já fez, né? 1,2,8 Por enquanto, quarto lugar Bora aqui dar aquela acelerada A chuva vai começar logo menos Chuva fraca por mais 10 minutos Depois teremos uma pressão para condições de chuva forte Passaremos ali por causa mesmo da chuva, talvez Agora sim a chuva já está rolando, deixa eu ver Enquanto quarto lugar, não vamos mais perder esse lugar, não E provavelmente no Q3 teremos chuva, hein? Aí vai complicar a nossa vida Beleza, então terminamos aqui o Q2 Com chuva, viramos ali um 3,1 Verstappen um 2,8 Ninguém virou um 1 ainda, né? Então eu nem vi quem ficou de fora No Q1, né? No Q1 para o Q2 Mas no Q3 aí tivemos Albon de fora Butler de fora Kivet, Stroll e também O Magnus Embora lá, mano, para o Q3 Beleza, vamos para o Q3 Então debaixo de chuva Como já era esperado Será que essa chuva vai parar? Daqui 10 minutos vai continuar Daqui 15 minutos também vai continuar A chuva não vai parar, então Vou ser obrigado a colocar um pouco Vai parar aqui 20 minutos apenas Vou ser obrigado a colocar um pouquinho de asa Não posso esquecer de tirar essa asa lá no Na hora da corrida E é isso Bora aqui voltar e vambora Beleza Vamos lá então Vamos abrindo aqui a volta na Áustria Adoro essa pista Mas sem treinar Na chuva Com o setup de seco Não é fácil Vambora Vamos ver o que ele tira aqui Vou querer um pouquinho de asa Que nos dá uma ajuda Quase eu paro o carro Para fazer a curva agora Vamos sair um pouco Da onde está mais prejudicada a pista Por causa da chuva Talvez tentar uma nova volta Porque essa volta está servindo para Para eu treinar Treinar ali pontos de frenagem Tudo mais Mesmo assim está uma boa volta Eu vou tentar mais uma Ué não está computando meu tempo Aí do lado Por quem velho Por que que esbuga Jogo Por que que esbuga Galera por favor Não se esqueça aí do like E vamos Para fazer o tempo de Um 11 e 7 Agora mais uma volta Quase que eu rodo Segurei Mas perdi tempo Tentar mais duas voltas Essa mais uma Essa mais uma Essa parte que deu uma erradinha Talvez ele bate esses dois décimos Ali Tira aí Ah Boa Tava boa a volta Mano Vamos lá Vamos lá Concentrar para ir para a última volta Agora Tem como ser meu tempo Você está bem no setor Você está entre os dois melhores Vamos pegar transo agora Aqui ela distracionada Aferrou tudo já Não vamos melhorar a nossa volta Vai ganhar em décimo lugar Não é Passei por causa do Hamilton Agora Já era então Já era então Vamos Ficando ali em quinto lugar Já vou recolher aí para o boxe Tentei né mano Eita 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 Muito escorregadio A chuva parou Como vocês podem ver Queira ali Só que a pista A pista ainda está molhada Olha Não consigo ficar na pista Não está fácil Ih Ah mano Não está fácil não Não dá para não atrapalhar ninguém Fechar para o boxe Bom Quinto lugar por enquanto Dá para recuperar né No caso aí da largada E vamos embora Vamos embora Eu já esperava né Que Sem treino ali Com o setup Praticamente todo seco Eu já não conseguiria fazer uma boa volta Nossa Aqui não foi uma volta tão ruim não O problema é que na primeira volta ali Eu errei o segundo setor Na segunda volta Eu errei o primeiro Aí E errei o primeiro e o último ali também Acabei rodando ali Então fica complicado Ah time Se tivesse saído no final Deve ser colocar pneu Mas Pneu slick Não daria né Porque Já faltaram 4 segundos ali Todo mundo com um pneu De pista Intermediário Pneu de chuva Com a classificação terminada É hora de nos lembrarmos Do nosso top 3 Verstappen Bottas E Pierre Gasly Com o fim do treino classificatório Temos a ordem do grid Definida para a corrida de amanhã Acompanhem com a gente Esta que promete ser uma corrida fantástica Beleza Até então Sétimo lugar aqui na Áustria Infelizmente Não deu né Não deu para Conseguir coisa melhor Não foi uma diferença tão gigantesca Ali né Quatro décimos Verstappen primeiro Segundo Bottas Terceiro Gasly Quarto lugar ali para o Pérez Quinto Ricardo Sexto Leclerc Estamos em sétimo Oitavo O Huckermar E nono para o Weber Em décimo lugar Para o Hamilton Foram esses ali Deixa eu só ver uma coisa aqui Incidentes Bom Atingimos ali limite da pista uma vez Na hora daquele corte Mas Nada de punição para ninguém Tudo de boa Olha isso aí mano Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais